De 14 a 18 de outubro será realizada a Semana de Gastronomia promovida pelo Senac Alagoas e pela Secretaria de Estado do Turismo por meio da Escola do Turismo. O evento conta com oficinas e palestras gratuitas para a população. Os interessados devem realizar suas inscrições de forma online pelo site da Secretaria ou de forma presencial na Central de Atendimento Carlos Milito, Unidade Poço. É necessário apresentar originais e cópias da carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. A central funciona das 8 às 21 horas de segunda a sexta-feira e das 8 às 11h45 aos sábados. Informações pelo telefone 2122-7858. Legenda por Sônia Ruberti